Salve família, estamos começando mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar mais um pouquinho de Elias e Internacional. O Atlético quer mais de 10 milhões de reais para liberar o Elias para o Internacional. Na reunião que teve com o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Inter, no dia 9 de janeiro, o Atlético Mineiro informou que não pretende liberar o Elias, porém já fixou o preço para que os gaúchos levassem o atleta de 33 anos. A pedida era de 2,5 milhões de euros, cerca de 10,7 milhões de reais na cotação atual. O Internacional está muito focado em levar o Elias, um dos principais objetivos do Inter para a temporada é o Elias, porém é muito difícil. O Elias já demonstrou o interesse em permanecer no Atlético, então o Atlético está meio que se fazendo de difícil para o Inter, não quer liberar o Elias de jeito nenhum, porque o Liverpool vê que o Elias é uma peça fundamental na equipe e o Atlético está brigando com o Internacional para manter o Elias por mais algum tempo. Já se falou até em renovação de contato com o jogador, porém os diretores do Atlético e o presidente do Galo já falaram que o Elias não é um jogador inegociável, porque se o Inter vir com uma proposta muito boa, eles vão ser burros de não aceitar. Então, se o Internacional oferecer uma quantia alta para o Atlético, dificilmente o Atlético não vai liberar o Elias. Então, o Internacional está estudando essa proposta para poder contar com o Elias esse ano. A proposta é de cerca de 2,5 milhões de euros na cotação para o Real, cerca de 10 milhões de reais. É bastante dinheiro, porém eu acho que para ter um jogador do nível do Elias é um investimento bom, é um investimento que não vai ser tão alto, não vai ser prejuízo para o Internacional nem para o Atlético Mineiro liberar o Elias. Então, creio eu que se o Inter vier com essa bolada de 10 milhões de reais, quase 11, 10,7, o Atlético Mineiro dificilmente não vai liberar o Atlético para o time gaúcho. É muito difícil, o dinheiro hoje em dia, todo mundo sabe que o dinheiro no futebol brasileiro está um pouco escasso, alguns casos à parte, Palmeiras, Flamengo, tem um dinheiro em caixa por conta de patrocinadores, então fica um pouco mais fácil, mas como todo mundo sabe, o futebol brasileiro não está em rios de dinheiro, não está nadando em rios de dinheiro, está muito difícil fazer contratação. Os casos dos próprios times do Rio, Vasco, Fluminense, Botafogo, explicam muito bem essa situação que o futebol brasileiro vive, não estão nadando em mar de dinheiro, então é um pouco difícil essa bolada para jogadores do Brasil. Mas nada é impossível, se o Internacional estiver mesmo focado e se a diretoria quiser levar o Elias para Porto Alegre, creio eu que essa quantia não vai ser problema para os dirigentes do Internacional. Vamos ver o que vai estar acontecendo nos próximos dias, essa novela está bem longa, desde o ano passado. O Inter está planejando contratar o Elias, mas sempre para nesse paredão que é a diretoria do Atlético. Então vamos ver nos próximos dias o que vai estar acontecendo, vamos ver se essa negociação vai se concretizar, se não vai, porque a novela já está muito comprida. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Mais informações sobre esse caso, sobre essa possível vida do Elias para o Inter, trago para vocês aqui no canal, então fiquem ligados, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.